Hoje você tá no jogo dos pontinhos, né? Tá lá no jogo dos pontinhos, contratada assim do SBT, e tá com outros parceiros. Aquelas discussões, aquelas brigas todas que acontecem, elas acabam ali no palco? Elas começam e acabam ali, ou elas continuam nos corredores? Já foram para os bastidores, mas por erro meu. Eu não tô dizendo que só eu errei, a outra pessoa não errou comigo. Mas do momento que eu fiquei com raiva, que eu briguei, que eu reclamei, eu errei. Se eu falo pra não fazer isso, por que que eu fiz? Briga numa guerra, pode ter um vencedor, mas os dois perdem. Quando dois brigam, tem um terceiro ganhando. Quando eu aprendi isso, eu parei chegando na pessoa e falei assim, me perdoa. Não importa o que a pessoa fez pra mim, a raiva que eu senti, as acusações, eu passei uma borracha. E o Silvio outro dia falou, você ficou com raiva? Eu falei, eu quis arrancar cada... Aí eu brinquei, usei o termo pena pra brincar mesmo. E hoje, eu sempre admirei a pessoa. Eu falava, o que que eu tô fazendo? Com quem você discutiu? Eu discuti com a Lívia, né? A gente brigou muito e aí eu cutuquei, foi pior. E ela fez muitas coisas, eu também fiz. Assim, aí eu aproveitava que eu falava coisas que eu não devia, né? Pegava intimidade. E hoje a relação com ela? É ótima. É ótima, ela me respeita. Às vezes eu posso falar uma coisa que ela não gosta, eu peço desculpa imediatamente. Porque tem coisas que ela falou que não gosta. Mas ali a gente tá brincando, então a gente pensa no jogo, né? Entendi. Um dia eu falei assim, a Lívia é biscate. Mas eu falei que eu também sou biscate. Biscate é uma pessoa que presta serviço pra fora. Quem faz um bico? Então, como a gente é prestador, na TV a gente é contratada. Quando eu vou fazer um evento, que nem sábado agora, vocês já vão ter assistido, vão estar vendo no canal. Eu faço um evento, eu tô fazendo um bico. Então, eu sou uma biscate. Entendi. Então, você também é uma biscate. Todas nós. Quem não faz bico hoje? Quem não faz uma presença? A Ellen é uma biscate linda. A Ellen ganha muito dinheiro pra ser um bico. Mas claro, o Fino, brasileiro, virou uma palavra pejorativa. Mas no dicionário, ele fala que tem um lado pejorativo, mas biscate é uma pessoa que presta serviço, que faz um bico.